Estamos no município de Juazeiro do Norte, aqui ao nosso lado está o cidadão, o jovem cidadão Dâmia de Firmino, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Dâmia de Firmino é vereador e vai falar um pouquinho sobre a atuação do gabinete. Dâmia, hoje é um dia especial aqui em Juazeiro, é um dia que se comemora também o Padre Cícero, a história do Padre Cícero. É como você comenta, é claro que de forma sucinta, resumida, simplificada, a atuação do seu gabinete no que diz respeito à história social aqui do município. Bem, nosso trabalho aqui na cidade do Azul do Norte, minha propostura é mais no âmbito da saúde e do social. Nossa política, a nossa política, nós trabalhando do lado de uma política mais propositiva, as pessoas mais carentes, as pessoas que não têm aquele acesso a muitas coisas aqui que tem no nosso município, há muitas secretarias, há muitos investimentos. Então, nós sempre procuramos uma melhoria, tanto na saúde quanto na educação, tanto na ação social. Então, essa é a nossa propostura. Muito bem, Dani, com relação também, me refiro agora ao prefeito constitucional, independente de bancada, que você seja de situação ou de imposição, mas qual a avaliação que você faz da atual gestão? Bem, de forma totalmente imparcial. Eu vejo o prefeito tentando melhorar, buscando, infelizmente ele está encontrando dificuldade, como outros gestores encontrando dificuldade em gerir a cidade do Azul do Norte, mas eu vejo que ele tem um bom coração, um bom entendimento em querer fazer um milhão para a nossa cidade. Mas, infelizmente, ele está encontrando dificuldade, mas eu creio que no decorrer do seu mandato ele irá fazer uma administração de qualidade do nosso município. No tocante aos projetos de leis enviados pelo gabinete do vereador Dânio e também os requerimentos, tem sido atendido de forma parcial ou em sua totalidade? Assim, nem todos, alguns. Inclusive, eu fiz até uma crítica no final do ano passado sobre mais de 200 requerimentos que eu fiz junto ao executivo e nem 20% dos nossos requerimentos foram atendidos. Mas eu compreendo que todo mundo tem suas limitações, infelizmente. Nem todos os nossos pedidos vão ser atendidos. Infelizmente, é como eu falei, tudo tem no seu limite, mas o prefeito sempre tenta buscar o vereador para explicar, para dizer a dificuldade quando ele tem, como é que eu posso falar? Quando está no limite dele, está na alçada dele, ele busca, vai, mas quando infelizmente ele chega no limite, infelizmente ele não pode atender o nosso requerimento. Mas ele promete, sempre prometeu que no quanto melhorar a situação financeira do município, ele sim irá resolver nossas pendências. Em outras palavras, a falta de atendimento é por força das circunstâncias. Isso. É o nosso município de Raza do Norte, ele é um dos municípios que paga menos ao médico, ao enfermeiro. Então, isso, esse baixo salário acaba não tendo atratividade dos profissionais para atender do nosso município. Então, hoje o médico, ele é contratado, ele trabalha um dia e quando ele vai ver que aquele trabalho que ele tem não compensa com o salário que ele está recebendo, automaticamente ele pede demissão do seu serviço e por aí fica sempre rodando. Por isso que, na maioria dos PSF, hoje alguns não têm médico, por conta dessa dificuldade de contratar profissionais na área da saúde. Dami, outro problema que nós sempre indagamos, nós sempre perguntamos, diz respeito à moradia casa própria. Eu sei que nós sabemos que isso aí depende dos governos, depende do executivo, das esferas, das três esferas. Mas, com relação às cobranças, aos pedidos, como o seu gabinete vem se mobilizando nesse sentido? Bem, sobre a parte de moradia, inclusive da auto-concessão, que foi a auto-concessão do semestre agora de 2018, eu cobrei junto ao setor de habitação e também da Secretaria de Ação Social e também pedi copo ao Ministério Público Estadual, por conta que tem pessoas que foram contempladas com as casas Minha Casa Minha Vida e não foram nem morar, não entrar nem na casa. Então, eu pedi que o setor de habitação da Caixa Econômica entrasse em contato com essas pessoas que foram contempladas e não estão morando e fizesse o destrato. E descem essas casas as pessoas que realmente precisam, as pessoas que realmente querem entrar naquelas casas. Então, eu fiz uma denúncia aqui no Minha Casa Minha Vida, no Nel Santana e no Sebastião 1 e 2, existem muitas casas ociosas. Pessoas foram contempladas, mas não querem morar e também nem querem ceder para as pessoas que querem realmente sim ser contempladas com as casas. Bem, vereador, logo mais às 18h, terá início aqui no Memorial do Padre Cícero, a entrega de alguns títulos de cidadania. É justamente aquelas pessoas que fazem luz a essa honraria por ter prestado relevantes serviços ao município, à sociedade. Como você avalia um evento tão importante quanto o de hoje? Bem, são os cidadãos que irão receber títulos, homens e mulheres que irão receber títulos de cidadania e fazerem as pessoas que merecem, que contribuem com o crescimento dessa cidade. Inclusive, hoje eu serei autor de um título de cidadão ao prefeito de União dos Palmares, o Kim Freitas, um homem que sempre tem investido aqui na nossa economia de forma indireta. pô, ele sempre incentiva a população de lá, de União dos Palmares, a vir visitar as redes novas, então, querendo ou não, ele está ajudando a nossa economia de forma indireta. Então, ele é merecedor desse título, não só ele, como os demais que serão contemplados na noite de hoje.